Os produtores rurais ainda enfrentam muitos desafios, principalmente em relação ao clima. Em Mato Grosso, eles continuam sofrendo com a estiagem, já que as lavouras de soja não desenvolvem. Olá amigos, hoje é dia 7 de dezembro de 2023, Campo Novo do Paracis. A situação aqui, amigo dos produtores, é muito complicada, é muito difícil. Olha só isso aí, roçando soja. Aqui não choveu para acumular água no solo, menos de 170 milímetros, calor excessivo. E aqui no Mato Grosso, é o estado que mais está sofrendo. Aqui tem áreas que nem foi plantada, tem áreas como esta que nem vão ser colhidas, tem áreas que perdeu metade da produção, tem algumas manchas melhores, é muito manchado. A chuva é de manga, lugar chove, lugar não chove, no mesmo talhão. Olha, esse talhão aqui, aqui onde é que nós estamos, perca total. Mais para cima, uns 800 metros lá, já tem uma produção nos 10 sacos por hectare. E é assim, amigos, uma indústria a céu aberto. E o Brasil esse ano vai perder muita produção. Vamos continuar o nosso giro pelo Brasil e vamos trocando ideias, amigos. Aquele abraço.